Ae, tá gravando né? Fudeu, o gigante acordou É o Trollhinha, que é o Trollhinha É o Dinho, o rei do quadradinho Alô J3, essa tá que tinha o maior do meu vida Dois toques pra frente, dois toques pra trás Balançando o ombro, essa tá demais Dois toques pra frente, dois toques pra trás Balançando o ombro, essa tá demais Essa aqui vou apostando, estouro o caralho Essa aqui vou apostando, estouro o caralho Encaixado, encaixado, encaixado na tabata Encaixado, encaixado, encaixado na tabata Toma, toma piroquinha, toma, toma pirocada Encaixado, encaixado, encaixado na tabata Encaixado, encaixado na tabata Toma, toma piroquinha, toma, toma pirocada Toma, toma piroquinha, toma, toma pirocada Toma 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 Tom Dois toques pra frente, dois toques pra trás Balançando o ombro, essa tá demais Dois toques pra frente, dois toques pra trás Balançando o ombro, essa tá demais Essa aqui vou apostando, estouro o caralho Vou apostando, estouro o caralho Encaixado, encaixado, encaixado na tabaco Encaixado, encaixado na tabaco Toma, toma a piroquinha Toma, toma a piroquinha Toma, toma a piroquinha Toma, 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 toma pirotada Toma, 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 pirotada Encaixada, encaixada, encaixada na tabaca Encaixada, encaixada, encaixada na tabaca Toma, 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 pirotada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto